Todo mundo usa o conceito de verdade, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. O que você entende pelo conceito de verdade? Por favor, comenta aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater o pensamento, então se inscreve aqui nesse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. Um dos principais pontos críticos de Nietzsche em relação ao conceito de verdade é que a vontade de verdade aparece na história do cristianismo como uma vontade de impotência. As verdades aparecem como um desvio de responsabilidade. Com a saída de Deus, do centro dos valores, do fundamento de todos os valores nas sociedades cristãs, pela inserção da moral, que Nietzsche diz que é a moral cristã, aquilo que destronou Deus como o fundamento de todos os valores, então a gente continua a ter a objetificação da verdade. Ainda se tem a busca pela verdade, de como as coisas são, da natureza humana, da lei, etc., natural, etc. Ainda a gente tem a verdade como aquilo que restou como fundamento na cultura dominante ocidental. Ainda se acredita no ser das coisas, mas isso tem ruído cada vez mais. A vontade de verdade na cultura dominante é a vontade de um outro mundo, de um mundo sem aparências, de um mundo sem vir a ser, em que tudo que existe é conhecido ou é apenas aparência, de uma verdade que está em outro lugar, está sempre num além, num além-mundo. Nada acontece, então, para essa cultura dominante que não possa ser conhecido, que não seja conhecível. Nada acontece de novo, radicalmente novo. Tudo é previsível. Para Nietzsche, acreditar numa verdade qualquer não é descrever como as coisas realmente são, mas já é uma forma de ação no mundo, é colocar em prática um modo de viver. É como o modo de vida, que as crenças devem ser lidas e pensadas. O que isso faz? Quais são os efeitos desse modo de pensar? A que tipo de vida esse modo de pensar está ligado? Ele rebaixa a vida, porque busca um ideal? Ou afirma a vida, porque não se sustenta em nada além da sua particularidade na vida? Verdade, então, é sempre uma criação. É, como diz Nietzsche, dar nome a um processo, como ele diz no livro Vontade de Poder. Verdade é criada, não é descoberta. O que não quer dizer que, então, a verdade é falsa porque é criada. A noção de que a verdade precisa ser natural para ser verdadeira já é um conceito de verdade criado, numa separação criada na consciência dualista ocidental que separa natureza e cultura, por exemplo. Para Nietzsche, filósofos genuínos são criadores de conceitos. Eles não apenas reproduzem conceitos verdadeiros. A sua vontade de verdade é a sua vontade de potência, diferente de poder, porque a vontade de poder dominante seria afirmar verdades finais como independentes da vontade criativa do sujeito. A vontade de potência, ela afirma sua parte criadora naquilo que ela diz e faz. O filósofo genuíno não esconde sua parte naquilo que diz, não recorre à ideia de uma suposta objetividade, não é covarde, porque ele afirma sua parte na criação. Nietzsche faz a gente perguntar sobre o valor da verdade. Ele não está interessado em responder se algo é verdadeiro ou falso, porque essa é uma pergunta menos interessante do que perguntar sobre o valor de uma verdade. O valor da verdade tem a ver com o modo de vida que lhe corresponde, quer dizer, como isso vive, como essa pessoa que diz isso vive, e o modo de vida que ela pode reproduzir dessa forma. Uma verdade tem que ser avaliada pelo mundo que ela traz consigo e o quanto ela pode melhorar a vida ou piorar a vida de alguém ou de outros. Ou seja, uma crença pode até ser considerada falsa, mas se ela ajuda a melhorar a vida, ela é mais valiosa que uma crença considerada verdadeira. Muito se julga ou se coloca verdades que pioram a vida e continuam a piorar a vida porque são sustentadas como sendo verdades independentemente dos seus efeitos. É na prática que esses efeitos podem ser testados, mas é também numa atitude de não se partir da pressuposição de que verdades têm apenas um efeito. Quando a gente fala em moral, por exemplo, onde todo bem ou mal estaria ligado a uma verdade, Nietzsche diz que sempre que a gente tenta seguir uma verdade apenas para fazer o bem, a gente sempre vai falhar. Porque os efeitos de verdade no mundo são sempre múltiplos e contraditórios. Uma verdade favorece alguns modos de vida contra outros modos de vida, modos de pensar, modos de praticar. Verdades dão vida a alguns e matam outros. Nunca são apenas palavras. São forças da vida. E a gente tem que escolher quais forças a gente está fortalecendo. Porque muitas vezes a gente trabalha contra nós mesmos e contra aquilo que a gente diz que importa para nós. Mas na prática a gente pode estar lutando contra nós mesmos ou contra nossos aliados mesmo quando a gente diz lutar apenas pela verdade. As formas do pensamento são formas de vida. Elas circulam produzindo outras formas de vida. Mas dependendo de quais verdades a gente reproduz, a gente também está aniquilando formas de vida que dizemos nos importar com elas. Reconhecer que o espaço do discurso é um espaço de luta. Que quando a gente coloca verdades, a gente pode estar violentando aquilo que nos importa. Reconhecer isso é importante para a gente ser mais efetivo em nossas práticas. Reconhecer que ninguém fala apenas a verdade, mas sim sempre uma verdade parcial e interessada, mesmo que inconsciente. Isso é um grande passo importante para uma nova abertura a se pensar mais profundamente quem somos e o que estamos fazendo com nós mesmos e com os outros e com o mundo à nossa volta. Pensar é atuar sobre a vida, mas as formas de pensar que nós herdamos, os legados de pensamento dominantes, eles agem em sujeitos muitas vezes sem que esses sujeitos reconheçam essas ações como ações de legados que nos atravessam. Quer dizer, nós somos atravessados o tempo todo por legados de pensamento, só que é importante reconhecer isso. Nietzsche faz a gente pensar contra toda uma tradição de dualismos na filosofia, na metafísica e no pensamento da cultura ocidental dominante. O verdadeiro e o falso é apenas um desses modos dualistas de pensar. Foucault chegou a dizer que o dualismo é uma das características principais da consciência ocidental. Pensar, por exemplo, o corpo e a alma como um dualismo, para Nietzsche, é um dos preconceitos ocidentais onde a alma veio a ser sobrevalorizada e o corpo caluniado. Com o corpo, tudo que é do mundo material foi também caluniado. E Nietzsche liga isso na filosofia a Platão e depois dele ao cristianismo, pois os dois caluniam a existência material em favor de um mundo do além, o mundo das ideias de Platão e o além do cristianismo. Pensamentos, ideias, não são pontos de chegada para Nietzsche, são passagens, são modos que precisam do teste do tempo e da experimentação para a gente saber se ainda podem funcionar para nós. Uma ideia que melhora a nossa vida hoje pode piorar a nossa vida amanhã. O modo de pensar é um momento transitório. A gente não sabe o que pode ser melhor para nós num próximo momento. Aceitar que não há verdade universal é aceitar também o paradoxo. Porque se a gente aceita que não há verdades universais, a gente também tem que aceitar que talvez haja. Pois a gente não pode dizer que não há verdades universais. A gente não pode tomar isso como uma nova verdade universal. A questão, novamente, é outra. A questão é qual é o valor de uma verdade? Quais são os efeitos na vida de pessoas quando as verdades são colocadas ou refutadas? A questão é que verdades universais têm estado ligadas a formas de dominação, a sujeições de diversos tipos. E é por isso que a gente não pode cair numa nova moral que ditaria que agora fica proibido pensar ou acreditar em verdades universais. Essa não é a questão. Talvez uma pessoa precise, num dado momento, de uma verdade universal onde ela precise se apoiar. mesmo que com isso ela fique com a vida mais impotente e mais rebaixada. Ou talvez uma crença numa verdade universal possa ser um momento de um salto qualitativo de vida e de saúde, talvez, pra alguém. Mas a questão é que a vida e a saúde não são fixas. Elas mudam. O mundo muda. E frustra nossas tentativas de enquadrar tudo em verdades fixas continuamente. Será que verdades são dogmas? A gente pode dizer que sim se a gente definir dogma como a institucionalização de verdades por igrejas, pelas ciências ou pelas instituições. Mas elas não precisam ser dogmas pra serem dominantes. As verdades podem ser o que Nietzsche chama de moral do rebanho. Elas podem se estender a modos de pensar e viver. E Nietzsche não é contra esse modo de vida do rebanho em si mesmo. Ele só não quer isso pra ele e pra quem ele chama de espíritos livres. Ou seja, aqueles que não precisam se alinhar a verdades universais pra se sentirem protegidos. Ele acreditava que o que o rebanho deveria estender a sua moral era apenas a si mesmo. Mas, claro, isso é mais uma provocação. Porque o rebanho que acredita ser guiado por valores universais acredita que pode e muitas vezes deve trazer outros pra dentro do rebanho. E isso é um tipo de violência. Muitas vezes isso faz efeito com violência. E não aceitam que quem não quer fazer parte desse grupinho, desse rebanho, aqueles que não são aceitos como diferentes são muitas vezes violentados, punidos e até mortos nesse processo. Mas será, então, que verdades relativas seriam a saída? Não. A gente também pode questionar a verdade em si mesma. A verdade relativa pode ser questionada dessa forma também. Pois não é que tudo é relativo, mas que tudo é produzido em relações. Essa é a questão. Mesmo quando a gente diz que nossa verdade é relativa, a gente faz isso pra tentar convencer alguém de algo. Então, a questão é questionar o conceito de verdade em si mesmo, incluindo essa divisão absoluta e relativa, esse tipo de dualismo que é muito usado, que todo mundo já está acostumado. Mais importante do que saber se algo é verdade ou não, é perguntar o que acontece? Que efeitos isso, essas palavras de verdade, essas ações ditas verdadeiras, tem? Que efeitos isso provoca? Qual é o valor disso para uma vida? Verdade, para Nietzsche e Foucault, não são apenas narrativas, são também práticas, modos de vida, relações. Por isso, a luta não é contra a verdade em si, isso nem existe, mas sim a favor de aberturas para que sujeitos possam ter espaços de criação de si mesmos, de construção de espaços para novas subjetividades e novas formas de sociabilidade. Não há uma rejeição total à metafísica, à verdade, em Nietzsche ou em Foucault. Eles sabem que essa rejeição total é impossível. Jacques Derrida, um outro filósofo, também reconhece que lutar contra a metafísica é reproduzi-la, ao menos em parte. A razão de Nietzsche e Foucault não se contentarem com a metafísica, com as verdades universais ou mesmo relativas, é que a verdade é sempre uma forma de conhecimento que não dá conta da realidade, mas diz que dá conta quando ela é metafísica e que, na prática, ela não está atenta aos seus múltiplos efeitos, então, inclusive ao modo como reproduz sempre justamente aquilo que diz criticar. Nietzsche não diz que universais não existem, por exemplo, Deus, ele não está nem preocupado com a existência ou não de Deus. Essa não é a pergunta mais interessante. Ele apenas olha para os modos de vida, de quem apregou um universal e julga esses universais, essas verdades universais com base na vida dessas pessoas. No cristianismo, por exemplo, a vontade de verdades universais está ligada a um modo de caluniar a vida, caluniar o corpo, caluniar a própria vida. O rebaixamento da vida acontece dessa forma e com isso o valor dessas verdades é também o valor baixo. Nunca, então, a gente pode avaliar verdades em si mesmas, isso não existe. Verdades são sempre práticas, são modos de vida, estão ligadas a modos de se viver e praticar. E é nessa base que a gente pode avaliar uma verdade, o que é muito diferente de julgar, porque julgar implica uma verdade final, uma verdade moralista, que de novo nos leva a caluniar e rebaixar a vida. Nietzsche via a metafísica como uma falsidade, porque a colocação de verdades universais precisa do falso, precisa do engano para se sustentar na prática. Mas Nietzsche diz que o falso e o engano são necessários para a auto-perpetuação da vida, quer dizer, são parte da vida mesma. A visão dele do falso e do engano, ela não é uma visão nem moralista nem metafísica. A falsidade, o engano, o erro fazem parte da vida. Então Nietzsche não faz um julgamento moral da metafísica ou da existência ou de qualquer coisa. Esse foi um ponto que alguns intérpretes de Nietzsche, como Heidegger, por exemplo, não entenderam muito bem. Nietzsche critica a metafísica, mas ele não critica a metafísica de uma posição moral, quer dizer, ele não quer destruir totalmente a metafísica porque o fim da metafísica ele sabe que é impossível. Novamente, o que ele critica são seus efeitos mal avaliados e chama atenção para que aqueles que podem, os espíritos livres, como ele chama, não caiam nas armadilhas do julgamento metafísico imoral das nossas práticas e das nossas vidas. Para Nietzsche, querer uma vida sem engano, sem falsidade, sem decepção, é uma vontade contra a vida mesmo. Ele não se coloca contra o cristianismo em si mesmo, mas sim contra uma vontade cristã de quebrar os fortes, de querer tudo rebaixado, de criar uma cultura da decadência, onde tudo que é ligado a uma inteligência superior ou algum tipo de elevação é atacado pelo cristianismo, pela cultura moral cristã. O ataque da moral contra tudo que se eleva acima do rebanho é por conta disso que Nietzsche vê o problema das verdades universais e não por conta da verdade em si mesma porque isso não existe. Verdades são sempre práticas e modos de vida. Verdade em si mesmas são uma ficção inexistente, são uma ilusão. Para Nietzsche, verdade, então, são perspectivas. O que não quer dizer é que elas têm o mesmo valor, mas muito pelo contrário, que a gente deve cuidar das perspectivas que a gente cultiva porque o valor está nesse cultivá-las, colher os efeitos desse cultivo de ideias e práticas. Toda filosofia é uma perspectiva que, para Nietzsche, traz consigo a necessidade de uma prática de si mesmo que envolve algum sofrimento porque sofrimento faz parte do caminho de uma vida que busca mais para si, que busca se conhecer, que busca se elevar, de uma pessoa que busca conhecer a si mesmo e conhecer o mundo como um meio de viver mais intensamente. Nietzsche está mais interessado nos efeitos de verdades do que em verdades em si mesmas, na sua metafísica, etc. Esse é o ponto em que Michel Foucault mais se apoiou no trabalho de Nietzsche, nos efeitos de produção de verdades, entre eles a produção de sujeitos que muitas vezes são assujeitados nesse processo de produção de verdades. Quer dizer, sujeitos são produzidos em relações de poder que envolvem produções de verdades. A questão para Foucault passou a ser como é que você presta atenção ao modo como discursos de verdade informam a sua produção e te formam como sujeito que pode estar sendo assujeitado a esquemas de poder dominantes ou então que outras formas existem de você se produzir enquanto sujeito que quebra esse assujeitamento de alguma forma. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder responder vocês num próximo vídeo ou talvez fazer uma sequência desse vídeo que tem bastante conteúdo. Essa é uma imersão em Nietzsche Foucault, é uma conversa em vídeos onde as questões trazidas por vocês eu trago ao debate além de trazer novas questões. Até a próxima quinta.